Vamos supor que você ouviu a vida toda que ricos não vão para o céu. Então, enquanto você afirma, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, o inconsciente está gritando, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E o que acontece? Toda vez que você está diante de um passo para qualquer mindset de prosperidade, seja comprar um curso que vai te tornar rico, sabe o que você vai fazer nos primeiros 15 dias? Vai pedir reembolso. Porque o inconsciente está gritando, porque você vai para o inferno. Se alguém te oferecer uma sociedade, se alguém te oferecer um grande negócio, você vai ficar feliz, mas você não vai assumir. Você vai dar um jeito de estragar tudo. Por quê? Porque inconscientemente a mente está gritando, ricos não vão para o céu, foge daí. Você está indo para o inferno se você aceitar isso. Não faça esse curso, porque você vai para o inferno. Só que você não tem inconsciência, porque se ricos vão para o céu, vão para onde? Para o inferno. E aí, todas as tuas atitudes são autossabotadoras. Você quer com que o teu negócio prospere. E tem vítimas ainda para apontar o dedo e culpar. Você culpa o funcionário, você culpa o cliente, você culpa o prefeito, você culpa o CDL da cidade. Você culpa todo mundo, menos você, que tem medo de ganhar dinheiro. Que talvez você ache que se você ganhar dinheiro alguém vai te pedir emprestado. Talvez você ache que alguém vai te roubar, você vai ser vítima de assalto. Hum, está fazendo sentido? E aí, o universo só pode te dar o limite que você entregar. Se eu não tivesse largado as estacas da minha mente, eu nunca teria feito os resultados que eu fiz. Para eu fazer meu primeiro um milhão, foi muito difícil. A minha mente não colapsava um milhão, porque eu achava muito difícil. Eu achava que era um resultado muito extraordinário, eu nunca ia conseguir, era algo muito distante de mim. Era algo só para quem era mais inteligente, para quem tivesse, sei lá, para quem fosse homem. Essa era uma crença que eu tinha, de que mulher não teria tanto sucesso quanto homem, não ganharia tanto quanto homem. E aí, a cada lançamento que eu ia, a cada resultado que eu tinha, eu continuava obcecada por aquele um milhão. Aquele um milhão fazia eu dormir às duas da manhã e acordar às cinco, feliz da vida, com sorriso no rosto. Porque era para cá que eu estava indo. Se eu tinha um resultado aqui, não interessa o que está acontecendo aqui, eu estou indo para cá. Não interessa, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá, eu estou indo para lá, ninguém me prende, eu estou indo para lá. Tanto que abrir mão de um relacionamento durante muito tempo, estava tudo bem. Por quê? Porque eu estou indo para lá. Eu não estou focada aqui, eu estou indo para lá. Era o meu objetivo. E a cada momento que eu percebia, não consegui. Minha meta era um milhão, mas eu ficava em 500, eu ficava em 400, eu ficava lá, vamos lá. Eu precisava mostrar para a minha mente que aquilo era possível. Eu precisava largar as estacas da minha mente, viver como se fosse. Ter pensamentos de um milhão, ter comportamentos de um milhão, ter comportamentos de milionária, viver como milionária, viver como se fosse. Porque a mente vai me trazer aquilo que eu sou. Ela não é o ter para ser. Eu preciso ser milionária para ter um milhão, me comportar como tal, agir como tal, trabalhar como tal, ter planos para esse dinheiro. Você quer um milhão para quê? Para guardar? Você não vai conquistar. Porque o dinheiro não pode ser guardado. Dinheiro chama dinheiro. O dinheiro não vai para a mão das pessoas que querem guardar dinheiro. Nem é divino. Não é autorizado. Se você quer ter um milhão para guardar, então vamos lá. Vai lá, tá? Pensa você. Você quer ter um milhão para guardar, para viver bem, né? Ok. Então o universo vai falar o seguinte. Código de barras. Escassez. Bom, pode passar. Mas como se eu tenho um milhão no banco? Então vamos de novo. Eu tenho errado. Código de barras. Escassez. Falta. Tá certo. Mas como? Se você quer guardar, qual a frequência que você está emitindo? Que vai faltar. Então a frequência de falta. Uau! É isso. O dinheiro é uma energia em movimento. Ele precisa estar em movimento. E ele vai para a mão das pessoas que colocam ele para promover, prospectar a prosperidade para demais pessoas. Se você tem um milhão para guardar no banco, olha o quanto você foi egoísta de pessoas que você poderia contratar, de negócios que poderiam ser promovidos, providos por toda essa prosperidade. Salários de pessoas que são desempregadas com esse dinheiro. Uau! É verdade, Elaine. O dinheiro precisa estar em movimento. Quanto mais ele estiver em movimento, mais você está ganhando. Você tem que ter um mindset de prosperidade. Senão você pode ter um bilhão, um bilhão você posta na conta. Você não vai perder isso, você não vai, obviamente, perder isso em um ano. Mas em dez você vai. Você duvido você partir dessa vida rico. É lei! É lei! É lei! É lei! Não tem como! Não tem como! A riqueza não está no material. A riqueza está no mental, no espiritual. Se eu sou rico aqui dentro, o meu mindset é rico. É óbvio que eu tenho riqueza. Senão você é um rico pobre, miserável. Você tem simplesmente dinheiro, mas é pobre de amor? É miserável de prosperidade? Porque o valor do dinheiro é promover prosperidade, felicidade, abundância para o maior número de pessoas? É para isso que o dinheiro existe. Ele é uma energia que precisa estar em movimento. Então, se você guarda dinheiro para, por exemplo, comprar a sua casa dos sonhos, ok. Você está guardando dinheiro para comprar uma casa dos sonhos. Mas você pode avisar a tua mente que você está investindo esse dinheiro. Que você é um investidor. Eu tenho muitos investimentos. Eu tenho dinheiro aplicado. Ah, gente, então peraí. Deixa eu ver significar, que as pessoas entendem pela metade. Eu estou falando aqui durante um minuto. Então, a Elay não tem dinheiro guardado? Tenho. Muito dinheiro guardado. Investidinho. Está investido. Mas uma diferença é... Mas peraí. Qual o sentimento que eu tenho quando eu invisto esse dinheiro? De extrema prosperidade. Que esse dinheiro vai financiar tal lançamento? Eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma outra empresa? Eu vou empregar mais pessoas? Eu vou dar oportunidade para mais pessoas? Esse é o mindset. Eu também tenho dinheiro guardado. Mas qual o sentimento que eu tenho? Ah, porque um dia vai faltar. Vai faltar. Você já criou a realidade futura. Você já colapsou. Se você tem esse mindset, hoje mesmo você tem que limpar isso. O Olo faz isso. O Olo cocriação faz exatamente isso. Ou seja, você limpar essas crenças limitantes. Então, tem que identificar qual a vibração que você tem naquela atitude. Pode guardar dinheiro? Claro que pode. Porque as pessoas ouvem isso aqui e interpretam um todo. Eu estou falando durante 15 minutos. O Olo cocriação tem 200 horas. Então, esse tipo de dúvida não fica no Olo cocriação. Porque existem muitas variáveis. Eu estou querendo dizer que o dinheiro é uma energia em movimento. Então, quando você coloca ela em movimento para prover a prosperidade dos outros. E atua. Ela está cumprindo o seu papel divino. Que no qual ele foi criado. Pelo criador de tudo o que é. Então, você pode sim guardar o teu dinheiro e conquistar os teus sonhos. Mas se você guardou dinheiro com sentimento de pobreza. Com sentimento de miséria. Com sentimento de falta. Você criou. Você já colapsou o resultado dele. Você, ao mesmo tempo que guardou. Você criou o destino para ele. E o destino é faltar para você poder utilizar ele. Então, essa frequência você tem que tirar dele. E para que ele está ali? Para pagar a faculdade dos teus filhos? Para render cada vez mais? Para você poder viver bem? Não sei. É o significado que você vai dar. Está bem? E aí E aí E aí E aí